Depois da desclassificação na Série D no domingo, terminou o ano para o Mirassol. O repórter André Modesto foi ao estádio José Maria de Campos Maia para saber as novidades, mas... Após a desclassificação na Série C do Brasileirão, ninguém deu as caras no estádio José Maria de Campos Maia. Na bilheteria ainda restaram os preços dos ingressos e informações sobre o jogo. Nem a sujeira das arquibancadas foi recolhida. Pelos alambrados, ficaram as faixas de incentivo. Nesta terça-feira, a diretoria do clube deve se reunir com os jogadores para definir quem fica e quem se despede da equipe. Por aqui, o pensamento está agora só no Paulistão do ano que vem. Para os dirigentes, está aberta a temporada de contratações no Mirassol. E ninguém melhor para nos passar estas informações que o presidente do Mirassol, Edson Nomenegildo, e você pode ver pelo look do Jackson Pinheiro que ele está ao lado do presidente. Afinal de contas, nós temos essa coisa, não tem esporte. Se é com o presidente, tem que estar na estica, né Jackson? Boa tarde. É verdade, Matheus. O pessoal que está em casa não se preocupa não com o assunto agora, não é economia, é futebol. Mas como de costume, como você já disse aqui no Tem Esporte, quando a gente recebe o presidente de um clube, a gente se veste assim, bem elegante, porque esse pessoal é elegante demais. Dá uma olhada no estilo do presidente do Mirassol, o doutor Edson Nomenegildo. O paletó com botões dourados, gravata amarela em homenagem ao Mirassol. Muito obrigado, presidente, pela participação do senhor aqui, pela presença do senhor aqui no Tem Esporte. Gostaria que o senhor falasse primeiro sobre essa campanha do Mirassol, o desempenho do Mirassol na Série D. Foi por muito pouco, presidente. Se o senhor batesse aquele pênalti lá no finalzinho, o resultado não seria outro não, presidente? Boa tarde. Primeiramente, obrigado pelos elogios. O meu clube merece essa homenagem da gente vestir o amarelo sempre. É, infelizmente nós não atingimos o objetivo que era o acesso à Série C, mas nós não estamos totalmente tristes devido à campanha que foi feita pelo Mirassol Futebol Clube. E o apoio que nós recebemos da população, dos empresários que colocaram as suas placas de publicidade no estádio, e também em especial a TV Tem, que fez uma cobertura belíssima, chegou até em alguns momentos nos emocionar pelo acompanhamento da TV Tem, principalmente no último dia. Legal, presidente. A gente que agradece. A gente está sempre torcendo para o Mirassol. Justamente, em relação a isso, a gente quer saber agora... Oh, a senhora passando aqui. A gente quer saber agora, presidente, como é que fica o Mirassol para o Paulistão? Esses jogadores que participaram dessa maravilhosa campanha na Série D, eles terão contrato renovado? O Ivan Baitelo fica? A comissão técnica fica? A intenção é manter novamente essa comissão técnica, que tem feito um excelente trabalho no Mirassol. E vários dos jogadores desse grupo já têm contrato para o Paulistão. Evidentemente que nós vamos contratar outros atletas. A equipe será recomposta para o Paulistão, mas vários deles vão permanecer. O Ivan Baitelo continua? Está, já está acordado com o Ivan Baitelo e toda a comissão técnica, para que dê continuidade no trabalho. O Mirassol disputou a Série D do Brasileiro, porque foi muito bem no Paulistão desse ano. No ano que vem a expectativa é melhor ainda. O investimento, nesse ano, foi de R$ 400 mil mensais. O investimento vai aumentar ou vai ser na base realmente de pé no chão ali, fazendo um trabalho curto no dinheiro, mas com bom desempenho em campo. Já é regra no Mirassol Futebol Clube trabalhar justamente com o orçamento que tem. Nós não cometemos loucura, é trabalho pé no chão. E será da mesma maneira no ano de 2012. E também o foi agora na Série D. Nós não contratamos mais jogadores, porque nós não tínhamos recursos para tanto. Mas nós conseguimos montar uma boa equipe, como todos acompanharam, e quase atingimos o nosso objetivo. Ficamos entre os oito melhores no Paulistão e também ficamos entre os oito melhores na Série D, dentre 40 clubes que iniciaram a competição. Obrigado, presidente. Matheus, alguma pergunta para o presidente? Eu queria saber do presidente como é que bate o coração dele, já que Catandu vence, vai estar na Série D, ele tem um pezinho em Catanduva lá, que eu sei, e também o Mirassol, na hora da decisão, na hora do duelo entre as duas equipes, para que lado ele vai ficar? É legal, ele já disse aqui em off para a gente que vai ter que se desligar do Conselho do Catanduvenso. Matheus perguntando justamente agora na Série A no Paulistão. O senhor ficaria ali em dúvida? Mirassol, Catanduvenso, o senhor faz parte do Conselho de lá? Está se desligando, presidente, mas vai continuar torcendo. É perfeitamente. Nós somos presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio Catanduvenso, também com muita honra, porque trabalhamos vários anos naquela cidade. e ajudamos um pouquinho lá o Grêmio Catanduvenso. Agora estamos na mesma divisão, na Série A1 do Paulista, e a legislação não permite que a gente participe de duas diretorias. Legal, mas é torcer com certeza para o sucesso das duas equipes, assim como tem esporte, não é mesmo, Matheus? E o presidente me falou que se batesse o pênalti lá na decisão, ele guardaria, viu? Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. E parabéns, presidente, que conseguiu duas campanhas fantásticas esse ano, com o Catanduvenso e também com o Mirassol. Obrigado, Jackson. Um grande abraço.